Música Delegacia Regional de Polícia, você acompanha neste momento a polícia fazendo aqui essa abordagem onde um homem identificado como Paulinho, ele teria praticado um assalto, ele vai ser apresentado aqui na delegacia neste momento, aqui bem em frente à delegacia, onde a polícia conseguiu agarrar ele, o sargento Jota Costa. Vamos acompanhar aqui a apresentação dele já aqui na delegacia, onde ele vai ser apresentado. Ele teria praticado um assalto, já estamos aqui do lado de dentro da delegacia e vamos acompanhar a apresentação dele. Música A arma que foi apreendida com o Paulinho, né rapaz? E aí o celular que foi recuperado pela polícia. Você vai acompanhando aqui o momento que ele vai sendo apresentado. A arma de fogo municionada, como também um aparelho de celular que foi apreendido, né rapaz? Deixa eu ver se eu falo com o Paulinho aqui, rapaz. Deixa eu ver se eu falo com ele aqui. Rapidinho aqui. Paulinho, com relação a esse assalto, né Paulinho? Com relação a esse assalto? Rapaz, com relação a esse assalto aí, cara, não tem... Aí eu não vou nem dizer que eu não tava no meio, que o cara anda, mas é eu, senhor. A pessoa que tava contigo? Hein? É o Pipoca lá da Vila São João. Pipoca. Vocês tomaram o celular? Rapaz, eu não sei nem o que foi que ele tomou da mulher, se for uma camisa ou for o celular, sei que ela... Levou, né? Ele levou, cara. Tá certo. Tá aí o Paulinho, né? Que foi apresentado nesse momento aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil. Vamos conversar aqui com o sargento, que tá apresentando aqui a arma de fogo, como também o aparelho de celular, né? Que foi apreendido com o Paulinho minutos após o assalto. A polícia militar recebeu as informações e rapidamente chegou até o Paulinho. Vamos conversar aqui com o sargento, pra falar com a gente. Sargento Jota Costa, com sua equipe, né? Vamos aqui. Ele vai conversar com a gente aqui a respeito dessa situação rápido, né? E conseguiu agarrar o Paulinho. É, populares ali encontraram a viatura, né? Que tá sendo composta por mim, o cabo Rafael e o cabo Corrêa, informando que um elemento ali, próximo a Pitágora, tinha feito um assalto, né? A mão armada. De imediato, ele passou as características e nós saímos no encurso dele, né? Pra capturar ele. Felizmente, nós encontramos ele aqui, como vocês estão vendo, né? Ele tinha roubado o celular e a arma aqui do crime está aqui, ó. Pra vocês filmarem. O Paulinho disse que citou um tal de pipoca aí nesse assalto. O parceiro dele do assalto. Segundo, nós não encontramos esse pipoca, né? Só falaram pra gente que tinha sido um elemento e estava de camisa azul e short vermelho. Então, aqui, como vocês viram aqui, né? Bateu com o que os cidadãos falaram pra gente, estava armado. E a gente vai apresentar esse elemento agora aqui, que já tem várias passagens aqui em Bacabal. Paulinho, todo mundo conhece aí. Vocês da imprensa, vocês já conhecem ele bem. A gente está apresentando ele aqui nesse momento para o delegado tomar as medidas cabíveis, né? Sargento, ele fugiu a pé, né? Estava passando aqui em frente à delegacia, tranquilamente, levando aí o celular e essa arma, né? Com toda a facilidade que ele ia transportando, né? Você viu a audácia, passou em frente à delegacia, com a arma dentro de uma sacola. Como vocês olharam ali a filmagem, aí o elemento com a arma dessa aqui, o cidadão de bem vai estar a merced dele, né? Obrigado aí, viu, Sargento? Positivo. Está aí o Sargento Jota Costa falando com a gente a respeito da situação. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sargento.